Estamos de volta com o nosso SBT Interior. Olha só, o quadro Viver com Saúde de hoje fala de um problema, gente, que atinge mais de 30% da população de todo o mundo. Sintomas aí que parecem comuns, mas que na verdade podem esconder um problema muito sério, a ansiedade. Coer as unhas, esfregar as mãos, bater os pés, pequenas manias do dia a dia, mas que podem representar um mal para a saúde. A ansiedade está mais perto do que a gente imagina. Você se considera uma pessoa ansiosa? Sim. Com a unha, fico preocupada em muita coisa. O que você faz para tentar controlar a ansiedade? Ah, eu tento me distrair, tento tomar algum remédio para ficar mais calma, um suco de maracujá. A ansiedade é considerada a doença do século. Atualmente, 33% da população mundial sofre com ela. Por aqui, 7 em cada 10 brasileiros são ansiosos. A doença vai muito além do nervosismo ou de preocupações do cotidiano. Os sintomas mais comuns são tensões, sensação de que tudo vai dar errado, desastres vão acontecer. O Marcos passou por um trauma recentemente, o que agravou seu quadro de ansiedade. Tive uma grande perca na minha vida. No começo, eu achei que eu estava tendo um infarto, um AVC. Tudo que era de ruim, na verdade, no começo eu imaginei isso. E depois de ter procurado um psiquiatra, de ter a ajuda dele, foi que nós chegamos a essa conclusão. Eu também tinha na minha cabeça que não existia isso. Quando falava ansiedade, eu falava, nossa, é uma frescura. A ansiedade passa a ser crítica quando ela te impede de realizar tarefas que, sim, causariam uma ansiedade, mas nada que não te fizesse dar conta daquilo. E ela pode ter muita evolução. Nós temos quadros de ansiedade generalizada, nós temos a síndrome do pânico, que são realmente coisas que incapacitam a pessoa de realizar uma tarefa cotidiana simples. É possível tratar tudo isso, mas é preciso disciplina e dedicação do paciente. Tanto o tratamento do psicólogo, que vai reestruturar alguns pensamentos, vai ressignificar essa perda, vai possibilitar com que ele lide melhor com isso, que a autoestima dele melhore, para que ele se sinta mais capaz de dar conta das coisas, como o psiquiatra, que é o que vai cuidar da parte física do problema. Essas taxicardias, a falta de sono. É necessário cuidar do corpo também. Para amenizar a ansiedade, a pequena Manuela faz yoga. Ela é muito agitada. Ela sabe que ela é ansiosa, então a gente tem toda uma rotina programada. Nós, pais, também evitamos falar algumas coisas ou antecipar algumas coisas. E ela já sabe quando ela está ansiosa e quando ela consegue se controlar. Eu começo a me empolgar demais, eu começo a me soltar demais e aí eu começo a mexer muito ou alterar o tom da minha voz, que é meio difícil. E o yoga? O yoga me ajuda a refletir e como controlar isso. Como eu consigo maneirar, quando eu tento equilibrar as coisas. E a Manuela está no caminho certo. O ideal para os ansiosos é encontrar o equilíbrio. Existem pacientes que já entendem que a crise está chegando, então eles já fazem o exercício de respiração. Eles já começam a ter um trabalho mental para conseguir lidar com isso. E a crise passa. Ele sempre vai saber que ele vai ter que lidar com isso. Mas quando eu me sinto mais capaz, quando eu sei que eu vou dar conta, quando eu ressignifico as minhas tragédias, eu consigo lidar melhor com a imprevisibilidade do futuro. E a gente segue falando sobre esse assunto. O nosso consultório ao vivo já está aberto para você aí de casa. Estou com a psicóloga Natália Biag. Obrigada pela participação. Muito obrigada pelo convite. Olha, você que está em casa pode mandar sua pergunta para o nosso WhatsApp, 18991453155. Me ajude a fazer esse bate-papo aqui com a nossa especialista. Natália, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Essa pressão do mercado de trabalho por resultados, por metas, isso de alguma forma acaba deixando as pessoas ainda mais ansiosas? Eu acredito que sim. Eu acho que a ansiedade tem uma ligação muito grande com o futuro. Então, quando eu tenho metas a bater, quando eu tenho uma pressão muito grande, eu estou muito vinculado ao futuro, o que é uma coisa incerta, que eu não tenho controle disso. Então, isso com certeza gera uma ansiedade maior, um momento ansiogênico maior. A gente vê aí muitas pessoas lidando com a ansiedade, falando, ah, eu sou ansiosa. Qual que é a diferença entre ansiedade, acabou, a palavra ansiedade ficou muito banalizada, né? Qual a diferença da ansiedade quando é realmente um problema clínico, que precisa de um acompanhamento, ou uma ansiedade de algo diferente, de algo novo? Todo mundo é ansioso. A gente tem ansiedade porque vai começar um emprego novo, uma escola nova, um ano letivo, um paciente novo que chega. O que a gente vai entender como um quadro de ansiedade mesmo, que precisa de um cuidado maior, é quando aquilo vai atrapalhar coisas rotineiras da sua vida. Você já não sai mais de casa porque você não sabe o que vai acontecer, então você fica. Vai começar um trabalho novo, você deixa de ir porque não sabe como vai ser. Quando aquilo começa a te trazer prejuízo na sua vida diária, aí a gente vai ter um olhar um pouco maior. A ansiedade, ela é positiva, dentro de uma coisa mais amena e mais tranquila. Eu tenho que ficar ansioso para saber qual é o meu futuro, mas isso não pode prejudicar o meu dia a dia. Olha só, o Vitor Gerassatuba pergunta o seguinte, a ansiedade pode facilitar a pessoa a ter algum tipo de vício? Eu acredito que sim. A gente tem algumas coisas, por exemplo, a bebida alcoólica, o cigarro, a comida, são coisas ansiogênicas. Então eu acabo, ao invés de me medicar, que também é o automedicamento, não é recomendado, mas eu acabo usando desses subterfúgios para me automedicar. Então eu como mais, porque aí eu fico mais tranquilo. A bebida alcoólica, ela é um ansiolítico, então eu bebo para ficar, eu vou em uma entrevista de emprego, eu tomo um golinho que eu sei que eu vou ficar melhor. Então sim, e aí conforme eu vou fazendo disso uma rotina, eu acabo transformando isso num vício. Tem que ficar sempre muito ligado, né? Tem a pergunta aqui, o telespectador não se identifica, o final do telefone dela é o 7844. Ela fala o seguinte, sou muito ansiosa e que programa o meu dia arrisca na agenda. Qualquer coisa que sai ali daquele cronograma acaba sendo muito ruim. Como me controlar? A gente estava falando sobre isso. Eu acho que o dia a dia muito controlado e muito determinado, ele vai trazer ansiedade, porque eu não tenho como prever o futuro, eu não tenho como saber o que vai acontecer. Então assim, eu tenho que ter uma certa maleabilidade de que coisas podem acontecer. Eu saí de casa hoje para passar frio e ficou calor. E isso tudo bem, acontece. Então também ter a coisa muito programada vai te causar ansiedade. Porque e se sair alguma coisa do controle? Então pronto, já causou ansiedade. Então o que eu tenho que fazer é entender que eu não dou conta de tudo. Eu não tenho como prever o meu próximo minuto. E assim, eu tenho que ter uma rotina, mas ela não pode ser rígida. Ela tem que ter flexibilidade. Daniela de Piraposinho, na região de Prudente, pergunta o seguinte, ela pergunta a Natália. Meu marido é muito pessimista. Isso torna ainda mais ansioso. Tem uma ligação entre isso? Eu acredito que sim. Porque o pensamento pessimista, ele vem com uma carga negativa muito grande e uma falta de acreditar na sua capacidade, no que você pode fazer. Então isso acaba aumentando. Se eu acho que eu não vou dar conta de fazer um novo trabalho, eu acabo não me investindo nisso. Então o lado negativo da coisa, ele tende a aumentar sim a ansiedade. Só para encerrar rapidamente, é claro que não tem uma receita mágica, mas quais orientações, recomendações para quem é muito ansioso? Como tentar controlar isso? Olha, a atividade física funciona muito bem. Exercícios de meditação, como o ioga ou qualquer outro que tenha a ver. Aquela coisa que a gente vê nos filmes de respirar no saquinho de papel, isso ajuda quando a gente está numa crise de muita ansiedade, porque a gente tem uma hiperventilação. E eu acredito que é pensar no nosso futuro de uma forma mais tranquila e mais amena. Não tem nada melhor do que respirar a fundo e esperar a coisa acontecer. Não adianta que não dá para mudar o futuro. O futuro é Deus pertence, né? Só Ele. Então tá certo. Natália, obrigado pela sua participação. Infelizmente, muitas perguntas ficaram de fora, o tempo é curtinho, mas a gente com certeza vai voltar nesse assunto em outras oportunidades. Até a próxima. Muito obrigada.